Oi gente, tudo bem? Estou aqui caracterizada, sabe por quê? Vamos aprender um pouquinho de reggaeton Reggaeton é a junção de reggae e maratona Maratona de concurso de rap, típico dos anos 80 Hoje, no Brasil, só lançou em 2004 Foi uma música proeminente nos anos 94, 95, lá no Panamá Então veio para o Brasil só em 2004 Conhecido como hip hop misturado com funk Funk antigo Então vamos aprender um pouquinho dos movimentos, tá? Vou usar bastante o abdômen Vou contrair, vou virar de ladinho Contrair a pélvica, põe tudo para dentro E aí a gente vai abrir e fechar Abre e fecha Contrai E levantar os braços Acelera um pouquinho Vai comigo Muito bem Agora vamos fazer o mesmo movimento Pélvica, abdômen E girar o braço Deixa os punhos mais ou menos perto E gira para dentro E dá para dentro Faz junto comigo Lento, lento Rápido Para cima, vamos fazer de frente Vocês já aprenderam Vocês já aprenderam Braço para baixo Para cima Para baixo, vem Agora eu vou fazer ao contrário O braço do outro Mexer no abdômen Só isso A perna Abre Volta A outra Volta Vem Abre O joelho Flexionado Só isso O braço Ao contrário da perna Volta Volta para o primeiro E o lado Venso Acelera Vem, tudo bem Acelera Agora vamos fazer o círculo nos quadris Gira o quadril Só isso Gira mais rápido Gira o quadril Aprendeu o quadril Agora vou girar o peito Junto com o quadril O ombro automaticamente Ele se movimenta Agora acelera um pouquinho Lento Lento Acelera Aperna Aperna Para o lado Aprendeu a perna O braço Primeiro Agora a gente vai fazer A parte Que eu falo Que a gente segura A toalha Pega a toalha E seca as costas Tá Pega a toalha Lá atrás Seca para um lado Seca para o outro Lá atrás Lá atrás Nas costas Agora acelera Seca forte Seca as costas Enquanto um braço Tá para baixo O outro para cima E aí a gente vai usar O abdômen Vem Vou tirar o boné Para vocês me verem Vem primeiro E segue as costas Vem Perna Uma E a outra Ó Braço Braço E gira o quadril Lembra do quadril girando? Outro passo Afasta Afasta as pernas Flexiona um pouquinho O joelho Vou jogar o joelho Para dentro E volta Dentro Volta Dentro Volta Agora acelera Um de cada vez Cuidado aí Quem tem problema No joelho Faz Lento Dois em dois Dois em dois Ó De rosa perto Lado 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 Flexiona Vem primeiro Vou fazer a variação do braço Lembrando o abdômen Vem Vem Dois para cima Dois para baixo Ó Compadril Gira Variação no movimento A perna A lateral Junto com a atuária O outro lado Vem Primeiro Vira de lado Vem para frente Volta Variação, tá? Vem Perna E braço Ao contrário Abre Um, um, dois Ai, dá para criar uma coreografia aí Tranquilo Dá para vocês ensaiar Depois me fala Como foi Tchau 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 Tchau